Tiago, eu estou fazendo prospecção outbound, eu estou fazendo inbound market, eu estou fazendo mídia paga, eu estou fazendo eventos e não estou conseguindo chegar no resultado que eu queria. Estou gastando um caminhão de dinheiro, mas o resultado não vem. Se você também está passando por isso, esse vídeo é para você. Cara, o que acontece? A primeira parte inteira do meu bootcamp, inclusive se você ainda não fez o meu bootcamp, ou se você não está inscrito, dá uma olhada aqui embaixo, eu vou botar o link para os próximos bootcamps, que é a minha imersão de um dia onde eu ensino como estruturar a máquina de venda. O primeiro bloco do meu bootcamp inteiro é falando só sobre foco. Se você pegar qualquer empresa de sucesso, qualquer startup, qualquer unicórnio que ficou muito grande, nenhuma empresa fez isso fazendo duas coisas simultaneamente. Todas elas faziam apenas uma coisa. Eu já vi gente, eu já fiz um post recentemente falando sobre que não dá para fazer inbound ou outbound, gente falando que dá, que tem que ser assim, já vi gente falando sobre outbound. O que acontece, cara? Qualquer um dos dois é extremamente complexo. Você precisa de pelo menos três anos para ficar bom nisso. Se você já fez no passado, você vai ter uma tendência a fazer com menos esforço. Mas se é a primeira vez que você está fazendo, quanto mais você dispersa a sua empresa, menos resultado você vai ter. Isso eu não estou falando especificamente só de geração de tráfego ou de fechamento de negócio não. Estou falando de tudo. Se você pegar teoria do planejamento estratégico, se você tem um objetivo estratégico, você tem 80% de chance de chegar nesse caso. Se você tem dois, esse negócio já cai para 40%. Se você tem três, fica em menos de 30%. Pensa aí, quanto mais você abre as suas iniciativas, menos foco você tem, menos resultado você traz e mais tempo você vai levar para fazer. O que você tem que pensar? Montar uma estratégia boa, de inbound marketing, do início ao fim, funil inteiro, produzir conteúdo de topo, de meio, de fundo, conseguir configurar os fluxos de automação, ter os gatilhos certos para passar o lead no momento correto para o seu time de vendas. Para isso realmente ficar bom, você vai levar três anos. A mesma coisa para você fazer em um outbound, então você imagina, no outbound você tem lá, definir o nicho de cliente, mapear qual é a necessidade dele, mapear qual é a jornada de compra, mapear o processo de prospecção, criar os ativos de prospecção, criar fluxo de cadência, treinar o teu time, criar script de entrada, criar script de discover, criar script de fechamento, parametrizar as ferramentas. É muito trabalho. Se cada um deles você leva três anos para fazer, se você fizer os dois simultaneamente, é óbvio, que você vai levar seis anos para fazer o que você faria em três anos. O que mata a produtividade de um departamento de marketing, de um departamento de vendas, é um negócio chamado working process. Pensa no seguinte, dentro da tua empresa, nesse momento, quantas coisas existem que você ainda não acabou de fazer? É exatamente isso. Quando você, numa linha de produção, a gente chama de working process, quando você começa a produzir um determinado item e ele trava no meio, no gargalo de produção. Imagina que você faz uma caneta, você foi lá, botou a carga, botou a estrutura, mas não tampou. O que significa? Você já saiu do teu caixa o teu estoque para produzir essa caneta, mas ela não transformou, ela não foi para o ponto de venda onde ela pode se transformar em receita. Isso significa dinheiro parado dentro da tua estrutura. Fazer inbound e outbound simultaneamente significa exatamente isso. Tiago, mas eu não posso fazer os dois? Pode. Pode fazer os dois. Mas termina um para começar o outro. Deixa um trazendo resultado para fazer o outro. E muito importante, o que você tem que pensar? Na ponta do teu time, na ponta do teu comercial, eu já fiz essa besteira e aprendi isso na prática. Quando você joga um lead inbound, um lead outbound para o mesmo vendedor, o lead inbound, ele te procurou. Ele já está mais avançado no processo de compra, ele já tem consciência do problema, ele está mais perto de comprar. Enquanto o outbound, você procurou ele. Muitas vezes ele não pediu por esse contato, então ele vai estar mais frio, você vai ter que trabalhar muito mais a investigação, você vai ter que fazer ele admitir a dor para depois finalmente vender. O que acontece? Pensa no teu vendedor, que tem que bater meta e trazer dinheiro para o bolso dele no final do mês. Ele tem lá um custo que está pronto para comprar e um que vai levar seis meses. Qual dos dois você acha que ele vai dar mais atenção? É óbvio que ele vai dar mais atenção porque está pronto para comprar. Então o que você tem que pensar? Mesmo que você queira fazer essa besteira de tocar os dois simultaneamente sem ter terminado o outro, você precisa de time diferente, o que significa que você vai precisar de estrutura de custo diferente. Outra coisa é você ter no mesmo funil leads inbound e leads outbound. Cara, não funciona. O ciclo de venda é diferente, a taxa de conversão é diferente. O que vai acontecer? Você vai comparar os dois, eles vão ter o desvio padrão muito alto. Isso vai mascarar o teu número. Você vai achar, por exemplo, que é 80% a conversão da tua conexão para o teu diagnóstico. É 80%, mas o que acontece? O lead inbound tem 97% de conversão e o lead outbound tem 10%. Quando você bota os dois na média, ele puxa para baixo e teu desvio padrão é altíssimo. Você não tem métrica. Com o desvio padrão alto, você não tem métrica. Então assim, o que você tem que pensar definitivamente? Foco. Para você crescer mais rápido, para você entregar mais resultados, você precisa fazer uma coisa de cada vez. Se você pegar de Dropbox a Facebook, todos esses caras começaram nichado, com um único tipo de lead, com um único tipo de tráfego e muito focado. Então assim, agora, para definitivamente fazer tudo que você está fazendo, escolhe uma prioridade. Vai até o final. Bota essa prioridade para trazer resultado. A partir do momento que esse negócio está trazendo resultado e você estruturou, vê se não dá para otimizar um pouco mais. Otimizou um pouco mais? Está redondo? Cara, aí você parte para o próximo. Se você olhar a Resultados Digitais, que é uma grande referência para a gente, uma empresa assim, que tipo, não deixa nada a desejar com uma empresa gringa, durante muito tempo, tudo o que eles faziam era inbound marketing com inside sales. Agora eles têm lá canais, estão com iniciativas de outbound, estão fazendo uma série de outras coisas, mas os três primeiros anos dos caras eram 100% focados. Você não consegue criar a máquina de crescimento, ter uma empresa com tração de verdade, fazendo um montão de coisas simultaneamente. Você não vai trazer resultado. Discorda de mim? Seu comentário aqui embaixo, vou adorar discutir, cara. Eu acho sensacional a liberdade de opinião. Então, assim, vamos debater isso. Esse conteúdo foi útil para você. Deixe a sua curtida. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Se não está me seguindo, marca para me seguir. Tem um empreendedor, tem um gestor, amigo seu, fazendo um montão de coisas simultaneamente. Manda esse vídeo para ele e... Vem comigo! Vem comigo!